Olá, aqui é o canal Suporte PJE. Esse é o nosso quinto vídeo da série Como É Que Faz, onde você vai aprender todas as funcionalidades da nova versão do PJE 2.8. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista. É só acessar o card aqui acima ou na descrição desse vídeo, tudo bem? Mas antes, curte, se inscreve e compartilha também esse vídeo com outras pessoas que precisam desse conhecimento, além de outros conteúdos de graça para você e agora você pode fazer parte, me ajudando a disseminar esse conhecimento e também, é claro, contribuir para o crescimento aqui do canal. Vamos ao vídeo. Na versão 2.8, o PJE trouxe uma ferramenta de modelos de documentos. Pode ser acessado pelo menu Atividades, Modelos de Documentos. Na área, você pode construir textos que servem como base para a criação de documentos dentro do PJE. É possível criar pastas e organizar seus modelos como for mais fácil, ou até mesmo importar o modelo e fazer modificações depois. Então, na hora de peticionar, em vez de inserir o PDF pronto, você pode usar o editor do PJE, usar o modelo como base, mantendo alguns dados, alterando, adicionando as informações específicas da nova petição. Continuando, temos mais novidades. Quando você for inserir anexo em uma petição, também poderá adicionar arquivos de áudio e vídeo. Você pode inserir formato do tipo MP3 ou MP4, de até no máximo 200 MB. Após selecionar a mídia, você deve escolher o tipo de documento. Os tipos disponíveis são os mesmos para qualquer anexo. Não existe um tipo de documento específico para a mídia. Na linha do tempo do processo, os anexos são exibidos em PDF, com um link. Clicando com a tecla Ctrl pressionada, você abre a mídia em outra aba do navegador. As regras de documento sigiloso e processo em segredo de justiça também se aplicam. Você pode salvar o arquivo de mídia juntando ao processo, clicando com o botão direito sobre o link, e depois em salvar o link com. Chegamos ao final desse vídeo. E não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas e ajudar no crescimento desse canal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho